Olha, foram divulgadas as novas imagens de roubos que aconteceram durante o final de semana também em Franca, tá? Um dos vídeos mostra o exato momento que os policiais flagraram o bandido cometendo o assalto, tá? Inclusive, o mesmo criminoso assaltou seguido seis locais. É isso mesmo. Agora, novas imagens você vê no Balanço Geral. O bandido para a moto próximo à bomba de combustível chama o frentista e anuncia o assalto. Após alguns segundos, os policiais militares que faziam patrulhamento pelo Residencial Palermo percebem a situação e entram no posto. O ladrão tenta fugir, mas é acompanhado e acaba detido. Logramos êxito em visualizar o indivíduo com as características no interior do estacionamento do posto de combustíveis. É um momento em que, com muita técnica, meu motorista rapidamente acompanhou o indivíduo. E fizemos o cerco, foi feito o cerco. Logramos êxito em deter o indivíduo sendo este preso. Minutos antes, outro estabelecimento comercial da mesma rede também foi assaltado na zona sul da cidade. Observe na imagem que o ladrão para a moto tranquilamente no posto, finge ser cliente, pede informação para um dos frentistas e, após alguns segundos, mostra o simulacro de arma de fogo e anuncia o assalto. A vítima entrega o dinheiro que estava no bolso, chama outros dois frentistas, que também acabam roubados. As câmeras de segurança também registraram um assalto em outro posto. Veja o momento que a moto chega e os funcionários são surpreendidos pelo bandido. Um deles se esconde em uma sala, outros dois são rendidos e obrigados a entregar todo o dinheiro. O ladrão fica o tempo todo de capacete. Ele faz ameaças com a arma e, na sequência, foge. Após algumas horas, o ladrão acabou preso com o simulacro, dinheiro, objetos e a moto que foi usada em outros três roubos. Após a audiência de custódia, o ladrão permaneceu preso. Agora, a polícia civil vai investigar se ele participou de outros roubos na cidade. Ele será conduzido até a sede da Adig, onde, posteriormente, ele prestará esclarecimento sobre os outros roubos que tiveram com as mesmas características e modos operantes em datas anteriores. Agora, os frentistas poderão trabalhar mais tranquilos com o bandido na cadeia. A população, em geral, bem como alguns frentistas, a maioria dos frentistas, terão um pouco mais de sossego, já que esse indivíduo foi preso neste fim de semana por parte da equipe policial. Qualquer informação, a população pode dispor do telefone 190 e passar as características de qualquer indivíduo que esteja em atitude suspeita ou na prática criminosa. É, o cara tirou o dia pra isso, né? Ele fala, eu sou trabalhador do capeta, o cara já vai fazer coisa errada, ele já tirou o dia pra fazer um monte de assalto. E assim ele fez, seis na sequência, né? Principalmente em postos e combustíveis e usando uma arma de brinquedo. Então, a polícia agora deu a resposta rápida, ele continua preso e tomara que a justiça o mantenha na cadeia. Porque não adianta nada a polícia correr, você colocar a pai de família em risco, porque você não sabe se é arma de verdade, você não vai pagar pra ver, né? Ou é de brinquedo e aí a polícia vai, corre, prende e a justiça vai e coloca na rua. Aí não adianta nada. Por enquanto, continua preso, trabalho rápido da polícia que só o balanço geral está mostrando, tá?